Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do desafio do drama de tudo da Rita Boleira, tá gente? Porque a pobre tá triste, a pobre tá lá três semanas na lua de mel esperando eu terminar essa casa, tá? Então hoje eu preciso terminar, senão eu vou ser demitido, ok? E é isso. Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente. Vamos ajudar a pobre. Rita, calma, tá? Calma, calma, calma. Bom, vamos lá, o que que falta, gente? Ó, três quartos. E isso aqui vai ser bem de boa, eu acho, tá? Eu acho que vai ser bem de boa, beleza? Ó, aqui é o quarto da Clara. Eu acho que a Clara merece um reconhecimento, né? Um quarto melhor, um quarto maior. Então eu vou gastar um pouco desse dinheiro que tem aqui no quarto da Clara, tá certo? Eu vou colocar esse papel de parede aqui, não vou colocar esse papel de parede, não vou colocar isso. Eu tava testando aqui, por isso que já tá aqui no ponto, ok? E aqui, hum, ela vai ter um mordomo Tem que achar um quarto pro mordomo Por que, gente? Porque é chique ter um mordomo, uma governanta, tá? E eu vou ver se eu consigo mudar a cor da roupa da governanta, tá certo? Se a gente pedir um e vier um mordomo, a gente muda, tá? E faz do mordomo uma governanta, tá certo? Beleza? Ok. Eu vou fazer os quartinhos aqui sem me preocupar, tá, gente? Deixa eu ver se tem alguma cômoda, alguma coisa que eu vejo pra colocar. Ó, tem esse aqui, né? Tem aqui o notebook da Rita. É porque eu queria... Eu acho que eu vou pegar uma cômoda mesmo, sabia? Ó, vou pegar uma cômoda dessa, porque eu quero colocar uma TV. Uma TVzinha de boa, tá, gente? Só pra ela assistir uma coisinha, passar um tempo, entendeu? E não gastar muito do dinheiro, porque o dinheiro já tá pouco, ainda eu vou gastar. Não dá, né? Não dá mesmo. Tá, vou vender esse aqui, essas cadeiras. Vou recuperar uma grana, ó. Pra poder comprar umas poltronas aqui pro quarto dela. Certo? Deixa eu ver aqui. Pode ser um spoofzinho, ó, bonitinho. Ó, que ela ama. Vou colocar aqui, ó, o namorado dela, caso eu venha assistir alguma coisa. Aí, gente, vou colocar uma TV melhor, né? Para de miseridade, Márcio. Bora, coloca uma TV melhor. E aumentei o tamanho. Eu sei que muita gente não gosta quando eu aumento o tamanho, mas, poxa... Né? Qual o problema, né, gente? Esse aqui dá pra aumentar também o tamanho? Ó, posso colocar assim. E tá bom, gente. Eu vou gastar mais, não. Não vou gastar mais. Pronto, agora aqui é a disciplina, tá, gente? Que é o quarto da Sofia. Aqui ela tem disciplina. Vou vender essas coisas de quando ela era bebê ainda. Tá? Pra poder fazer o quarto da Sofia. Certo? Esse aqui é grande, ó. Não, esse aqui eu acho que era do banheiro. Não sei. Só sei que agora vai fazer parte do quarto da Sofia. Tá? Ó, vou colocar uma poltrona. Esse aqui eu acho que nem precisa mais, né? E é isso. Ó, ela vai ter uma cama também de casal, a menina, tá, gente? Por quê? Porque a menina, ela é um pouquinho mimada. Tá? Já falei várias vezes que a Rita mima ela. Já falei, já falei, já falei. Mas a Rita não tá nem aí, gente, pros meus conselhos. Rita, por favor, não mima essa menina. Essa menina tá muito mal acostumada com as coisas. Ai, Márcio, me deixa em paz. Então, deixei ela em paz. Tá? Mas, depois que a menina crescer e quiser aí ser desaforada com a mãe, eu também não vou falar nada. Viu? Que eu tentei, de verdade, gente. Eu tentei mudar aqui as coisas, tá? Ok, gente, ó. Vou colocar um papelzinho de parede de boa no quarto da Rita. Ou, da Sofia. Tá bom? Ó, e eu quero colocar também. Deixa eu ver aqui se dá. Uma escrivaninha, né, gente? Uma escrivaninha com computador. Tá com computador não. O notebook, aquele notebook lá. Ó, não. Escrivaninha mais... Assim... 9 mil, gente. Temos 9 mil. Mas dá certo. Ok. Aí, ó. O notebook tá aqui. Opa! Vou vender esse aqui também. Tá? E vamos ver o que eu coloco mais aqui em cima. Ó, uns perfumes. Lenço umedecida. Lenço é esse aqui, gente? Nunca sei o que é. Né? Vou colocar esse aqui também. Tudo aqui em cima. Tá certo? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem, gente. Deixa eu ver. Uma casa de brinquedas. Ai, não vai caber, gente. Não vai. E... Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Ó, um papel de parede que seja bem divertido. Que esse aqui não tá, não. Mas esse não tá mesmo. Assim. Não. Não. Poxa. Não. Né? Aí, ó. Tem esse aqui. Ó. É, eu acho que ela vai gostar. A Sofia. Eu quero chamar a Sofia de Rita hoje. Não sei por quê. Gente, eu queria colocar esse aqui, mas não vai caber, né? Caber, cabe. Poxa, mas é bem... Hum... Ai, gente. Vai ficar apertado aqui. Será que dá assim? Ó. Não. Vou colocar esse aqui aqui fora. É. Você fica aqui. A girafa girafuda fica aqui. A poltrona fica aqui, ó. Duas poltronas. Tá. Eita, Sofia. Olha teu quarto. Que chique. Que que é isso? Gente. Tá bom? Ó. Eu vou gastar pouco, gente. Eu vou gastar mais uns 4 mil só nesse quarto. Eita, pior que tem tanta coisa ainda pra fazer, ó. Né? Nossa, Rita. E aí? Qual vai ser? Tá. Vamos lá, né? Aí, ó. Eu vou vender essa cama. 1.112. Essa custa quanto? 445. Não. Se aquela é mil... Deixa eu voltar aqui. Hum... Deixa eu colocar um azul. Tá. Vou usar ela mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou usar isso. Que é bem baixinho. Eu acho bonito. Vou usar isso aqui. Deixa eu ver o que mais, gente. Nossa. É porque complica aqui, Rita. Teu quarto tem que ser um quarto... Né? Teu quartão. Não pode ser um quarto qualquer. Sabe? Aí eu fico pensando. E aí? O que que eu faço? É o quarto da dona do maior comércio existente aqui. Que a gente nunca mais foi trabalhar. Nunca mais foi trabalhar. Mas ela é a dona do comércio. Do maior comércio que tem. Sabia? Vamos ver, né? Tá. Vou colocar um painel de madeira. Que ela adora. Desse lado aqui também. Até aqui. Seis mil. Poxa vida. Já era, gente. Eu vou gastar esse dinheiro todo. Eu ia colocar uma piscina. Tá? Por isso que eu queria economizar. Deixar uns quatro mil e etc. Eu queria colocar uma piscina. Mas vocês estão vendo que não vai dar, né? Vocês já estão cientes, né? Fazer o quê? Ó, aqui eu queria colocar uma TV. Sabe? Cinco mil. Ai, gente. Também não vou economizar, não. Que que adianta eu economizar, né? Adianta de nada. Rita, mil desculpas, tá? Mas não vai dar pra colocar piscina agora, não. Depois eu coloco. É sério. Eu te prometo, Rita, que eu coloco. Eita, não vou prometer, não. Vai que eu não consiga. Vai que eu não fico com dinheiro, né? Não vou prometer nada, não. E o banheiro dela? Meu Deus do céu. Ai, gente. Ainda tem um banheiro. Tá, Rita. Vou fazer o seguinte. Vim pra cá. A gente vai começar a obra do banheiro. Não sei se o dinheiro vai dar, gente. Peraí. Calma. É. Ai, gente. Olha só a situação que tá aqui, ó. Tá vazio o quarto dela. Ai, acabou o dinheiro, tá? Quase. Rita de Deus. Eu fui irresponsável, né, Rita? Eu fui um pouco irresponsável. Peço até desculpas, porque... Eu não sou formado, né? Então, eu não sei se eu tô fazendo certo ou não. Eu sou um arquiteto autônomo. Entendeu? Então, eu não sei se o dinheiro vai dar ou não. Eu não fiz todos os cálculos. Porque é isso que um arquiteto verdadeiro faz. Eu não fiz. E, e... Tá, gente. Agora o nosso objetivo é trabalhar pra conseguir, né, terminar. Tá? Ó. E o quintal também. E, e, gente. Fazer o quê, né? Pronto. Deixa eu colocar aqui. E subir. E, e, e. Tá. Aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho da minha parede, gente. Porque... Eu não vou colocar aquele ali um por um, não. Vai demorar. Que é o ferrinho, né? Ok. É isso. Tem dinheiro nem pra comer. Gente, não precisa de dinheiro. Sério mesmo, viu? Porque... Ó, tem algumas coisas aqui. Mas ela não vai vender esse aqui, né, gente? Ai, meu Deus. A planta. A gente botou muita coisa nova também, né? A gente colocou muita coisa nova. Não era pra gente ter exagerado tanto. Ah, mas eu não tô arrependido, não, gente. Vocês se arrependam quando vocês gastam um dinheiro, um dinheiro bem gasto numa casa? Eu não me arrependo, não. Não tô nem um pouco arrependido. Vocês se arrependem? Eu, não. Tá? Isso. Aí tô super arrependido. Tá, mas não criemos pânico. Calma. Que dá certo. Se não der também. Já era. Né? Pronto. Deixa eu colocar aqui, ó. Gente, vocês querem o download dela agora? Se vocês quiserem agora, eu coloco. Mais... O que já me pediram, né? Mas aí eu não sei. Depende de vocês. Se vocês quiserem, eu boto. Mas ela não tá terminada, não. Ainda falta, inclusive, um bocado pra ela ficar totalmente terminada. Eu não devia ter gastado tanto nos... Ai, gente. Mas... Poxa, a televisãozinha, né? Aqui não. Aqui tem um computador só. Mas a televisãozinha... Ai, é isso, gente. Eu não vou mais me martirizar, não, tá? Não vou. Vamos jogar um pouquinho? Né? Faz tanto tempo que eu não jogo. A gente abre um restaurante. Tem tanto tempo de tudo. Ai, ai, ai. Tá, gente. Eu vou... Mudar o controle pra Rita, tá? E eu vou trazer a Rita da lua de mel, gente. Pra mim já deu. Acabou a lua de mel aqui. Mentira. Eles não ficaram nem um dia ainda. Eu parei pra pensar aqui. Nem um dia, gente. E gastei essa grana toda. Ai, chega. Vamos pra casa. Não, é encerrar, é encerrar, é encerrar, é encerrar, é encerrar as férias, é encerrar. Pronto. Ai, meu amor, vocês estão gostando desse local? Não, eu tô odiando. Por isso que eu quero ir pra casa agora. Que eu quero ver a reforma surpresa que tem lá pra mim. Ai, gente. Se ela entrar e não achar bonita a decoração, eu pego ela. Tá? Ela tem que achar linda a decoração. Não é só bonita, não. Pronto, chegaram. Ai, tô tão feliz. Eles não tiveram lua de mel mesmo, né, gente? Querendo ou não, não tiveram. Pronto, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vou botar ela pra entrar logo aqui, ó. Os dois juntinhos, ó. Eles vão entrar pra cá. Gente, outra coisa. Eu não esqueci do quarto do mordomo. Da governanta, no caso. Então, a gente vai trabalhar e conseguir o dinheiro. Cadê ele, gente? Tá entrando atrás dela. Ai, meu Deus. É agora, gente. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser a reação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que linda a casa. Eu não acredito. Entra. Meu Deus. Que casa linda. Mentira. Não tá fazendo reação alguma, gente. E aí? Será que ela gostou? Ai, meu Deus. Olha a cara dela, tá? Vou tirar a capa aqui, tá, gente? No episódio. Tá? Que eu não quero mostrar pra vocês a reação dela, assim, real, na capa. Então, ó. Tirei logo aqui pra ver o que que eles vão fazer. Meu Deus. Uma cozinha nova. Mentira. Esse micro-ondas é velho, mulher. Ai, por isso que tá sujo. Olha só. Olha, gente. Já foi limpar o micro-ondas. Já foi. E nem limpou, né? Enfim, gente. Vamos ver aqui qual vai ser a reação deles. Como que vai ser eles se comportando dentro da casa, tá? E aí, hein? E aí, ó. Já vieram se sentar pra conversar. Então, vamos discutir a relação. Discute nada. Vamos aproveitar que as crianças estão na escola. E vamos fazer um oba-oba na nossa nova cama. É verdade. Vamos lá. Vamos? Vamos agora. Mas antes, eu quero te cortejar. Vai lá, vão. Ai, tanta conversa. É só ir, acabou. Danilo descobriu os interesses de fazer oba-oba da Rita. Eu não mudei isso na Rita. Então, tá de boa, tá? Vai lá, sobe as escadas. E olha! Teu quarto novo. Gostou? Eu amei isso. Tô muito paquerador. Tô falando com a Rita, tá? Ela que pagou a reforma toda. Tá certo? Ela que pagou. Pronto. Agora sim, gente. Eita, pior que tem vizinho aqui olhando, ó. Hum, já era. Não temos dinheiro. Tá, gente. Gente, eu vou aproveitar. Vou levar a Rita. Não vai ver nem a filha. Tá, vou levar ela pra trabalhar. Que eu tô preocupado. Eu tô preocupado com isso, gente. Eu vou levar ela pra trabalhar. Vou abrir agora o restaurante. E vamos tentar conseguir o dinheiro, tá? Um dinheirinho aí bom. Deixa eu ver aqui quanto restaurante tem. O restaurante tem 5.729 ainda, né? Mas os nossos pratos são requintados. Então, a gente precisa de uma grana boa. Pra poder, né? Terminar isso aqui. Viu? Parece que eu terminei aqui. A conta é 9. Ô, 109. Meu Deus, tu terminou o quê? Homem, eu vou cancelar o jardineiro, gente. Ele levou o último centavo da gente. Cancelar serviço diarista. Não. Cancelar serviço de jardinagem. Pronto. Meu Deus. Olha as luzinhas aqui, gente. Flutuando. Depois eu tiro. Deixa ela fazer isso logo. Eita, ficou preso, gente. Tá preso debaixo da cama. Ai, meu Deus do céu. Mulher. Meu Deus. Mulher. Meu Deus. Ele tá morto. Meu Deus. Gente, agora. Cancelar aqui. Ei. Gente do céu. Gente, acorda. Acorda, acorda, acorda. Peraí. Reiniciar o objeto. Pronto. Que isso? O que foi que aconteceu? Ai, gente. Não. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Tá. Cansei. Onde é que eles vão agora? Deixa eu só ver onde é que eles vão. Ai, veio aqui no quarto da Sofia. Ai, vai mexer no computador. Quer ver? Exatamente isso. Deixa eu tirar ela daqui. Vamos. Vamos trabalhar pra conseguir dinheiro. Vamos, vamos, vamos. Chega, não. Olha isso. Tá, vai jogar The Sims, gente. The Sims medieval. Não. Vamos trabalhar. Tá? É tudo que a gente precisa agora nesse momento. Trabalhar um pouco. Conseguir uma grana. Relaxar. Gente, eu acho que tem três semanas mesmo que a gente não trabalha, tá? Real. No nosso tempo mesmo, real. Então, vamos trabalhar, tá? Beleza. Chegamos. Ai, finalmente. Finalmente, gente. Estamos aqui, ó. Tá. Vamos lá. Cozinha pedido como chefe. Tá certo? E vamos abrir o restaurante. Vamos lá, gente. Ó, cadê os funcionários? Estão chegando. E é isso. Deixa a Clara na escola. Deixa a Sofia na escola. E ela vai ficar aqui jogando como chefe. Tá? Pronto. Aí, ó. Vamos limpar aqui. Que tem ainda algumas coisinhas sujas. E etc. E já chegando clientes. Tá? Nossa. Aqui tá muito frio. Você pode desligar o ar? Não. Óbvio que não. Ai, mas cliente sempre tem razão. Na sua opinião. Na minha, não. Eita, como a Rita é ruim, gente. Mas ela é a dona daqui, né? Ela desliga se ela quiser. Ela pode fingir que desligou. E o psicológico dela vai entender que não. Entendeu? Pronto. Ó, todo mundo tá entrando logo. Sentando. Fazendo pedido. É isso aí. Vou anotar os pedidos de todo mundo. Sofia terminou o dia letivo. A Sofia pode... Pode... Ih, pior que ela tá bem mal, né? Deixa eu colocar ela pra se cuidar, gente. Cuidar de si. Pronto. Vai tomar um banho. Vai dormir. E vai ficar bem. Tu também. Cuidar de si um pouquinho, né? Vai ter um pouquinho de diversão. E tu tá fazendo o que da tua vida? Nada. Vai cuidar de si também. Pronto. Quando a Clara estiver bem, eu trago ela pra ela recepcionar o pessoal, tá? Que isso aumenta um pouco, né? A nossa reputação. E etc. Deixa eu ver aqui, gente. Quatro estrelas. Então, poxa vida, gente. O que que tá faltando pra cinco estrelas? Não tá faltando nada. Vamos embora, Rita. Eita. Que que é isso? Meu Deus. Tá. Tá. Não tem problema. Deixa eu acelerar um pouquinho. Vamos embora. Entrega os pedidos. Vamos ver quanto que a gente vai fazer no dia de hoje. Tá. Aí eu já tenho pedido aqui. Nível nove de mixologia, gente. Não tem pra onde correr, tá? Todo mundo de iPhone, ó. Eita. Não tem pra onde correr. Tá. E vocês vão querer o quê, hein? Bora, bora, bora. Pronto. O pedido de vocês está pronto. Tinh, linh, linh. Opa! Não foi muito caro, não. Tá? Não foi muito caro. Mas fazer o quê, gente? Podemos fazer nada. Enfim. Ó, tem pedido aqui. Pega aqui, Zoe Pastel. Pega. Isso. Leva lá pra mesa. Qual é a mesa? Eu acho que é essa, gente. Que eles chegaram cedo, né? Vai. Ó lá. O pedido de vocês chegou. Se for barato, eu não quero mais eles aqui, não. 3,90 foi mais caro do que isso aqui. Que isso diz ser rico, tá? Esse diz ser rico. Uau, dê uma olhada nisso. Essa refeição é incrível. Uau, dê uma olhada nisso. Essa refeição é incrível. Então tá, eu venho conversar. Ai, eu quero sentar no chão. Enfim, eu não gosto daquela decoração. Olha, isso aqui é caro? Tá. E é isso. Bom, vamos lá, gente. Ó, estamos só esperando os pedidos, tá? Ó, ela já colocou mais um aqui. Zoe, pega. Coloca lá. E o pessoal vai saindo. Vai gastando e vai saindo. Vai gastando e vai saindo. E é assim que eu gosto de ver, tá, gente? É assim que eu gosto de ver o meu negócio. Ah, não. Não, 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 não. Confusão aqui, não. Fora. Fora agora. Pronto, gente. A Clara já melhorou, tá? Eu vou trazer ela pra cá. Pronto. Aí a Clara vai vir aqui, ó. Vai dar as boas-vindas. Né? Aí, ó. Aqui também. Boas-vindas. Aqui, opa. Já foram embora aqueles ali, né? Boas-vindas. Aqui também. Boas-vindas. E assim vai, tá? Boas-vindas. E ela veio com a roupa do trabalho, gente. A Clara é clara demais, tá? Bora, bora, bora. Que eu preciso de dinheiro pra pagar a minha reforma. Pagar a minha reforma, tá? E, gente, ó. Essas mesas não encheram, né? De gente. Opa, vai encher. Foi só falar, gente. Pra eu dar uma de mentiroso, né? Pra vocês verem. Aí, dá as boas-vindas pra essa mulher também. Olha, a gente tá demorando aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, eu botei errado. Fiquei nervoso. Tá demorando, ó. Priorizar comida. Pronto. Clara. Prioriza aqui. Vai, vai, vai. Que tá demorando muito. Desculpa. Pronto. Chegou, ó. Priorizou e chegou. Boas-vindas pro lobe, sim. Oh, meu Deus. O boas-vindas não era desse lado. Tô botando errado. Agora tá aqui embaixo. Pronto. Ai, então vai-se embora. Comprou barato ainda. Esse aqui é barato. Dez conto esse aqui. Ah, que coisa. Ah, rapaz. Aqui também, ó. Deixa eu ver se a comida está boa, né? Verificar a mesa. Ai, meu Deus. Clara, já eu te mando pra casa, tá? É só pra gente ver aqui como que o pessoal tá. Né? Se eles estão gostando ou não. Ai, meu Deus. Isso piora as minhas estrelas, né, gente? Tem que ter cuidado aqui, hein? Ah, e a boas-vindas. Espero que vocês estejam apreciando uma ótima refeição. Nossa chefe tem um grande talento culinário, tá? Que a Rita é seis. Pronto. Já fechamos mil simoleons, tá, gente? Ó. E o restaurante continua firme e forte. E você, hein? E você vai cuidar de si. Bora. Vai se divertir. Mil e trezentos. Pronto, gente. Aí. Eu já vou encerrar o episódio aqui, tá, gente? Era só pra gente voltar mesmo aqui ativa, tá? Porque, olha, tava difícil. Tava complicado. Então, a gente já voltou ativa. Deixa eu colocar ela pra dar as boas-vindas pra esse casal bem aqui. Eita, não é tu não. É tu. Pronto. E é isso, tá? No próximo episódio eu termino aqui. A gente pega o dinheiro e vai fazendo devagarzinho de novo, gente. Mas a reforma foi concluída, tá certo? E é isso. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esquece. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo episódio. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.